O que que está acontecendo? Dona Laica, vem aqui. Esse ato de querer morder, não necessariamente quer dizer fome, mas talvez seja uma forma de chamar a atenção de vocês. Tá? O que a gente tem que mostrar pra ela? Vou até tirar esse meu tênis aqui, ó. Laica. Não pode pegar meu tênis, certo? E o que a gente deve fazer? Sempre. Não é ficar falando com a Laica, não, não pode fazer isso, coisa feita. Não precisa bater nem nada, é corrigir. Tá? Então, vou mostrar pra vocês, ó. Laica, tá? Mordeu! Opa, é mais rápido que eu imaginava, hein? Vamos lá, de novo, ó. Mordeu. Repara que eu não tiro do lugar. Eu não venho aqui tendo que tirar dela. Porque senão eu só estimulo o querer pegar cada vez mais. Muito pelo contrário, deixa aqui, ó. Foi mais rápido que eu imaginava mesmo. Vou pegar o outro. Aí, amassa isso. Ó. 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 Ela já tá ligeira. Aí eu falo pra vocês o seguinte, concorda comigo que a brincadeira de roubar tênis virou uma bela brincadeira? É uma brincadeira bela. Pra gente, não é uma brincadeira. Não é. Nós não gostamos, mas pra ela é ótimo. Sim. Porque ela percebe que toda vez que ela pega o tênis de vocês, começa uma brincadeira louca, loucura. Tá sobriendo. Energia lá em cima. Então, o que é muito importante mostrar pra ela? Duas coisas aqui nesse fato. Toda vez que eu for corrigir, fazer dessa forma de não tirar o objeto dela. Não, deixa aqui, ó. Pega aí. E se tentar pegar, corrijo. E outra coisa. Se ela tentar roubar o tênis de vocês, ir até ela da forma mais tranquila possível. Vai dominando os espaços pra diminuir ela na casa. E assim que você tiver a oportunidade, pega ela, pega o objeto que ela roubou, corrige mais uma vez e faz esse exercício que eu acabei de fazer. Tá? Deu pra entender então um pouquinho a correção? Tchau. Tchau.